analisa esse modelo de concessão, nós estamos recebendo aqui nos nossos estudos o Eurides Silveira de Freita, ele que é o presidente do Conselho Interativo de Segurança Microrregional do Leste, Mato Grosso do Sul, consegue, que foi quem encabeçou esse abaixo-assinado, toda aquela mobilização para a duplicação desta rodovia. Eurides, bom dia, obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui nesta manhã para falar desse assunto tão importante. Seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Estamos à disposição. Eurides, vocês lutaram, fizeram abaixo-assinado, você juntamente com os integrantes do Conselho, outros segmentos da sociedade civil organizada, fizeram abaixo-assinado, manifestação, audiência pública na Câmara. Como que vocês analisam agora o resultado desse modelo de concessão que prevê a duplicação de apenas um trecho da BR-262? Eu acredito que quando você começa uma luta, a sociedade civil organizada, ela não pode parar. Então, no momento que você tem uma resposta, nós temos que dar continuidade. Sendo que nós pedimos a duplicação do quilômetro 01, que começa aqui na ponte, até Curumbá. Então, para nós, como trezagoenses, como cidadão, como sociedade civil organizada, nós continuaremos na briga, né? Reuniremos com as instituições organizadas, sociedade civil organizada em trezagoas. Vamos tentar marcar uma reunião para ver o procedimento para tomarmos, né? Não individualmente, mas coletivamente. Pois é, e a resposta que eu recebi do governo do Estado, do Escritório de Parcerias Estratégicas, que fez o estudo, é de que o movimento maior de veículos é no trecho de Campo Grande a Ribas do Rio Pardo. Segundo o escritório, cerca de 5 mil veículos trafegam diariamente nesse trecho da capital a Ribas do Rio Pardo. Por isso que o estudo prevê a duplicação apenas desse trecho. Como que você analisa essa resposta? Olha, é assim, bastante duvidoso, né? Porque a BR-262 parte do quilômetro 01. Que é Três Lagoas, né? Que é Três Lagoas. E, assim, a gente não sabe a viabilidade do estudo que eles fizeram, mas existiam estudos, né? Anteriormente, não tínhamos todas essas indústrias de papel e celulose e o tráfego aqui é bem maior, né? Como que o pessoal vem de Campo Grande para Ribas e não parte de Três Lagoas para Ribas e Campo Grande? Porque, no caso, a fábrica de celulose de Ribas entrou em operação agora, em julho. Não dá pra falar que é por conta da fábrica de celulose. Se for assim, nós temos quantas fábricas aqui em Três Lagoas, né? Meio que realmente não faz sentido, porque quem vem, por exemplo, do Estado de São Paulo, quer seguir pra capital, enfim, pra Corumbá, ele tem que passar por esse trecho de Três Lagoas, Água Clara, enfim. Como que você pula do meio do caminho pra lá ou só de Campo Grande a Ribas que tem movimento? E, pois é uma cidade pequena, como que você tem 5 mil pessoas que vão pra Campo Grande direto? Também entendo que, infelizmente, essa resposta, essa justificativa não é muito plausível pra essa questão. E vocês esperam tentar reverter essa situação, Eurides? Eu acredito que sim, né, Ana? Porque, assim, uma coisa que a gente sempre comenta, quando começamos essa luta, né? Começamos junto com o doutor Rosário, né? Primeiro tivemos um bate-papo, aí que nós encampamos essa luta. Então, acredito que não vamos parar, né? Porque Três Lagoas não pode aceitar mais esse tipo de situação, né? Nós apoiamos o governo e nós não podemos aceitar esse tipo de situação. Por quê? De Ribas pra lá sempre foi melhor tratado do que de Ribas pra cá. Então, nós temos, né, Três Lagoas, Água Clara, né? Que é dois municípios antes de Ribas. E acredito eu que iremos nos unir com Água Clara, né? E continuaremos a luta. E, na verdade, quando a gente coloca dois municípios antes de Ribas, mas, na verdade, todos os demais municípios da Costa Leste, Brasilândia, Bataguaçu, Selvira, enfim, todas as pessoas que vão pra Campo Grande passam por aqui, né? Elas utilizam a BR-262. Até Água Clara, né? Exatamente. Tem que ir pela BR-262. Então, o volume é muito grande. Na sua avaliação, eu já até falei aqui da nossa representatividade política. Se nós tivéssemos representantes, deputado federal, deputados estaduais, senadores, a situação poderia ser diferente? Eles poderiam analisar essa questão da duplicação começando por Três Lagoas? Falta representatividade política pra lutar pelos direitos de Três Lagoas e de toda essa região? Sem dúvida, Ana. Quando nós temos um representante, nós, como sociedade civil organizada, nós batemos na porta dele e falamos pra ele, olha, nós te colocamos aí pra nos representar. Infelizmente, nós não temos representante específico da nossa região. Estamos fazendo uma campanha ou um estudo pra que isso aconteça, porque nós temos que melhorar a nossa região em relação à votação. Nós temos que ter representante da nossa região. Afinal, nós estamos na capital mundial da celulose. Exatamente. E agora vamos ter a Arauco também, inocência. Não é só Três Lagoas. A gente não luta só pelo direito da cidade, né? Pra população de Três Lagoas. Mas é uma região como um todo. Quantas vidas já foram ceifadas nessa rodovia? Quantas pessoas, quantos motoristas, quantos trabalhadores que saem de toda essa região, não só de Três Lagoas, vão buscar eucalipto? Em toda essa região, até Ribas, próximo, vem pra Eldorado, Suzano daqui. Quantas pessoas já morreram nesta rodovia? E é o que eu falo mesmo, da falta de representatividade. Três Lagoas não tem representante. A gente tem a Simone, que agora virou ministra, que é uma força importante, mas nós precisamos ter deputados federais, deputados estaduais, senadores. Nós estamos órfãos, essa é a verdade, né? Não tem quem lute pela gente. Eu falo que muitas vezes o nosso, quanto papel de imprensa, o Grupo RCN, a gente faz esse trabalho de cobrança. Mas é importante ter representantes da classe política. E até agora, eu não vi ninguém da classe política se manifestar, falar sobre isso. E fica a sociedade civil organizada e também lutando. Mas pra isso é preciso ter os políticos também ali cobrando, né, Euritz? Exatamente, Joana. É de uma importância muito grande nós termos representantes na esfera federal, estadual. Infelizmente, nós estamos carentes. E continuaremos a luta, né? Não só pelo CONSEG, mas pelas outras instituições que representamos. E a sociedade civil organizada geral de Três Lagoas. Estaremos juntos. Você sabe se eles têm previsão de audiências públicas em Três Lagoas? Porque esse projeto, ele tem que realizar audiências públicas, né? Prever antes de entregar pra iniciativa privada, tem que acontecer audiências públicas. Tem conhecimento? Você tem alguma audiência pública prevista pra Três Lagoas? Por enquanto, ainda não. Eu vi um comentário que parece que vai ter. Mas nós vamos nos informar. Até peço pra vocês também, como imprensa, né? Se tiver informação, nos passe. E nós não podemos aceitar esse tipo de situação. Porque esse é o momento, inclusive, que está um período de consulta pública. Pra que a população possa manifestar. As pessoas podem entrar, inclusive, no site do Governo do Estado. Tem lá o e-mail por onde você faz a sua manifestação a respeito desse projeto de concessão. Porque antes de ir pra leilão, tem que obedecer todos os trâmites entre eles. Ouvir a população, tem que ter audiência pública. As pessoas podem se manifestar. O que que acha? E é importante a população manifestar. Dá a sua opinião. O que que acha desse modelo de concessão, né? Exatamente. A população tem que participar. Porque a BR-262, ela não é de Campo Grande e Ribas. Ela começa em Três Lagoas. Então, iremos lutar até o final. Aí eles colocam, né, Euridice? Que prevê o projeto, a construção de terceiras faixas nesse trecho de Três Lagoas a Ribas do Rio Pardo. Mas já tem alguns trechos que tem terceira faixa, né? O próprio governo federal, o DENIT, já fez alguns investimentos nesse sentido. E o Marinho, engenheiro do DENIT, ele já havia até alertado sobre esse modelo de concessão que o governo do estado está adotando, como foi feito aqui na MS-112, em trecho da BR-158, que eles instalaram praças de pedágio, um pedágio caríssimo aqui na MS-112, na BR-158, e não duplicar, e não prever duplicação. Eles preveram manutenção, melhorias, que é o que o DENIT já faz, já fazia. O que a gente quer, já que vai duplicar, que se tenha, já que vai colocar pedágio, que se tenha duplicação, né? O mínimo, né? Exatamente. E é o que eu comento, sabe, Ana? Eu acredito que as instituições, sociedade civil organizada, elas têm que estarem de mãos dadas. Já que nós não temos representantes políticos, nós temos a sociedade civil organizada que representa a população e representa as cidades que usa a BR-262. Aquele período do abaixo-assinado que vocês fizeram, vocês concluíram todo aquele processo, vocês conseguiram quantas mil assinaturas, Eurides? Eu não me recordo, assim, do número de assinaturas, foram bastantes, né? Porque foram, elas foram feitas via online, né? Então, foi muitas assinaturas. Mas também, nós temos um documento, né? Que nós estamos acabando de pegar assinaturas, nós vamos apresentar para o governo do estado, né? Inclusive para o governo, para o prefeito, e mandar uma cópia também, protocolar também com a ministra, né? Então, nós estamos nas três esferas, né? Que é o município, o estado e o governo federal. E nós estamos pedindo para a sociedade civil organizada nos ajudar, né? Porque a BR-262 não é nossa, ela é de todos nós. Exatamente. Ela não é só do Consegue ou só de alguns grupos. Ela, todos nós, utilizamos ela e dependemos dela. Pois é, e mesmo que a gente não utilizasse, a gente se solidariza por tantas outras pessoas que utilizam essa rodovia diariamente, os trabalhadores, pessoas morrendo nessa rodovia tão perigosa e que necessita da sua duplicação no trecho inteiro, não só no trecho de Ribas, a Campo Grande. E claro que nós vamos continuar acompanhando, quanto imprensa também, cobrando. E é importante que os nossos representantes, prefeito, prefeito que é do PSDB, inclusive, né? O Guerreiro, que é muito aliado ao Eduardo Riedel, enfim, prefeita de Água Clara, que eles se mobilizem também esses municípios, né? Os demais municípios de toda a Costa Leste, de Inocência, que agora vai receber uma fábrica importantíssima da Arauco. Todos, gente, precisam mobilizar. Aí eu chamo a atenção de todos os municípios, não só de Três Lagos, todos os municípios da região da Costa Leste e da sociedade civil organizada como um todo, para que todos cobrem. Procure seus representantes, quem você votou para deputado, quantos deputados estaduais, federais, tiveram votos aqui em Três Lagos e na nossa região. Cadê nossos representantes, né, Ulisses? Não pode ficar só a gente cobrando, cobrando, e os demais, né? Exatamente. Eu quero agradecer sua presença, e assim que vocês tiverem alguma novidade, o espaço também está sempre aberto para que a gente possa continuar falando desse assunto, viu, Ulisses? Eu que agradeço, Ana Cristina, e agradeço a toda a imprensa, a você, ao Rosário, né, que grande parceiro, que tem uma luta pela duplicação da BR-262, não é de agora, já de um bom tempo, né? Então, estamos aí juntos, né, todos juntos, a sociedade civil organizada, a imprensa de Três Lagos e de toda a região, e eu acredito que nós vamos conseguir uma vitória nessa luta. Tomara, tomara. Esse é o nosso anseio, né, Ulisses? Que a duplicação ocorra nela toda, né? Não só no trecho de Campo Grande a Ribas, de Três Lagos a Campo Grande. Esse é o nosso anseio, né? Ok. Obrigada pela tua presença, viu, Ulisses? Eu que...